Olá, bom dia! O e-trófico aqui a carregar, está a 100%, agora é tempo de irmos conhecer as novas instalações da Jomex Pog. Vamos embora! Ora, vamos ver o que é que temos aqui no salão de exposição. Um e-tron Sportback, um A3 Limusine, um A3 Sportback, aqui um RS5, um A6, um e-tron na versão normal sem ser a Sportback e aqui temos o Q2. Aqui temos um Q7, um Q3, um A5 Coupé, um A1 Sportback. E nesta zona, é a zona aqui dos vendedores, temos aqui uma sala de espera, aqui o expositor das cores, estofos, acessórios. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!